Venho hoje contar-vos a história do Instituto de Informática. Há cerca de 11 anos, quando entrei na Quidgest, uma amiga minha, que era na altura presidente do Instituto de Informática, o GESPAP, ligou-me a pedir um orçamento para uma atualização de uma solução que ela tinha da Quidgest há mais de 5 anos. E eu disse, há mais de 5 anos, mas tens um contrato de manutenção. E ela, não, não temos contrato de manutenção. Então, ui, isso vai ser, vou ver o que é que consigo fazer. Ela passou-me um conjunto de informações sobre as mudanças legislativas. Eu passei essa informação a uma técnica que tinha entrado na empresa também há relativamente pouco tempo. E, durante a noite, essa técnica passou a noite de volta do problema. No dia seguinte, quando eu lhe perguntei se já tinha um preço e um prazo para resolver o assunto, a resposta dela foi, já está feito. Esta foi uma revelação e, ao mesmo tempo, uma tomada de consciência da forma diferente como a Quidgest faz as suas soluções de software, através da modelação e geração automática, em que, portanto, o conhecimento fica fora do código e permite a um analista, a um programador que não tenha estado na construção da solução, poder alterar essa solução ao fim de algum tempo. O valor deste tipo de abordagem é enorme para os clientes, não só porque podem atualizar soluções antigas, mas também porque as soluções que são entregues hoje, no futuro, serão muito mais facilmente atualizadas, porque os negócios e a tecnologia mudam muito rapidamente e o conhecimento, se estiver colocado dentro do código, não se consegue fazer essas alterações com esta agilidade. Possivelmente, seremos a única empresa no mundo a fazer este tipo de coisas. E aí Obrigado.